A sessão de hoje foi uma sessão que comemora uma data que é uma data internacionalmente celebrada, é o Dia Internacional da Língua Materna. Há um motivo histórico para o Dia Internacional da Língua Materna ser a 21 de Fevereiro, tem a ver com uma manifestação estudantil na cidade de Dhaka, 21 de Fevereiro de 1942, quando Dhaka ainda não era a capital do Bangladesh, e o que aqueles estudantes reivindicavam era o direito, na Universidade de Dhaka, a terem aulas e falarem, fazerem exames e fazerem as provas, e usarem o bengalês em vez do urdo, que era a língua oficial do Estado. E foi por essa razão, aliás, que nós convidamos para a sessão vários membros da comunidade do Bangladesh no Porto. Quisemos também dar conta de algumas iniciativas que estão a ser feitas com destaque para aquelas que têm origem ou participação da Universidade do Porto, e muito particularmente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que por razões óbvias é a unidade orgânica mais envolvida nas questões do ensino e da investigação e da formação em português. Dentro desse trabalho insere-se o portal. O portal do português da Universidade do Porto é uma página da internet, é um portal da internet, como outros portais que já existem dedicados ao português, mas que pretende ter dois objetivos e, se calhar, duas marcas que o distinguam de outros portais. Em primeiro lugar, é um portal que está a ser construído para ser consultado e ser uma fonte de informação ou até de formação por qualquer pessoa, independentemente da sua formação académica e profissional. E, por outro lado, o portal vai incidir muito sobre o trabalho sobre o português que tem sido feito na Universidade do Porto e, repito, dentro da Universidade do Porto, grandemente com origem na sua Faculdade de Letras. O portal ainda não está disponível, portanto, neste momento é ainda um protótipo do portal, ele está quase pronto, ele não está ainda, infelizmente, aberto à consulta pública, mas penso que dentro de cinco a seis semanas, no máximo, ele estará disponível e espero que seja um bom instrumento de divulgação do trabalho sobre o português aqui na Universidade e um bom instrumento também de trabalho para os nossos estudantes e os nossos professores, porque, apesar de o portal estar a ser construído, como eu disse há pouco, a pensar numa grande diversidade de públicos, nós não podemos esquecer que ele também tem, também se dirige aos estudantes de português e aos professores de português que trabalham na Universidade do Porto ou que querem vir estudar português para a Universidade do Porto. Música Música Música